Após sete meses, ele está assim, com 51 quilos a menos. A rotina de treinos com o personal trainer é de três vezes por semana. O profissional soube da história do Marcelo pela Record TV Goiás e decidiu ajudar. Cheguei em casa, eu tinha acabado de chegar, eu vi a reportagem do Marcelo. E eu falei, não, como eu gosto de ajudar as pessoas, por que não ajudar alguém que realmente está precisando de ajuda? E eu vi que o Marcelo estava precisando. Falei, então, eu peguei o contato e liguei. Outro profissional que abraçou a causa foi o endocrinologista Igor Barcelos. O acompanhamento começou em julho do ano passado e até o médico pensou que seria caso de cirurgia. Mas a força de vontade do Marcelo provou que não precisaria. O que nos fez mudar para não optar pela cirurgia bariátrica foi realmente a força de vontade deles. A grande maioria dos pacientes que são super obesos, a primeira opção acaba sendo a bariátrica por ser mais rápido. No entanto, o paciente que é jovem, que consegue responder ao tratamento, que realmente está estimulado, a gente opta por, pelo menos, iniciar o tratamento. E se tiver manutenção ou tiver algum sucesso, a gente fazer sem a cirurgia bariátrica. Quando estive pela primeira vez com o Marcelo, ele pesava 160 quilos. Além da questão de saúde, tinha uma autoestima muito baixa. Mal conseguia falar sobre o que estava passando ou olhar no olho de quem conversava com ele. Hoje é outra pessoa, muito mais confiante. Eu me acho bem mais bonito agora, mais magro e fico feliz. Segundo ele, a maior dificuldade foi o começo do tratamento. No começo, quando eu tinha mais peso, era difícil para treinar, respirar direito. Aí, com o tempo, foi melhorando. Dois, três meses, começou a melhorar. Mas o tratamento não acaba por aqui. Mais 20 quilos devem ser eliminados nos próximos meses e de forma saudável. Já que a melhor notícia é que até agora não precisou de intervenção cirúrgica e, pelo visto, nem precisará. Até o excesso de pele, no caso do Marcelo, que é um paciente jovem, foi pequeno. Perto do tanto de peso que ele já perdeu. Por ser um paciente jovem, ter feito uma perda de peso de forma sustentável, saudável, com ganha de massa magra, ele não ficou com excesso de pele. Então, realmente, no caso dele, não é indicado a cirurgia, não faria muita diferença. Se depender do Marcelo, logo, logo, tudo o que ele viveu vai servir de exemplo para outras pessoas que sofrem com a obesidade. Queria agradecer ao personal, ao endocrinologista, ao nutricionista também, porque ajudou bastante vocês da Record e agora está bem mais melhor, depois isso ajuda. Você vai perder mais peso? Vou. Se o aluno não estiver disposto a se submeter àquilo e falar, eu quero, eu vou conseguir, não adianta. Pode ser um nutricionista, pode ser endocrinologista, pode ser uma equipe inteira. Se a pessoa, por si só, não quiser não ter força de vontade, ela não chega a lugar algum. Então, isso foi o que fez o grande diferencial, foi ele querer. Então, ele está de parabéns. Com certeza, muito parabéns, cara.